Verão, época complicada, porque os cupins estão se manifestando e fazendo revoadas, é isso? É, eles estão alvorçados, estão voando, estão saindo do móvel, trocando de lugar. E o cupim realmente é um problema, ele destrói tudo, né? É uma praga, em um ano ele pode acabar com um telhado, um móvel. E a gente também tem problema com outros insetos, tem muita gente comentando a questão das formigas. Formiga, um barata, aranha, enfim, formiga essa época, ela fica na cozinha, você deixa um pão, o pão vem indo embora sozinha, né? Boa essa, boa também vai ser a promoção para você cliente upshop. Liga para a Zap Cupim, pede aí os especialistas que vão combater todas as pragas e vai ganhar o que esse mês? Uma dedicação contra insetos em geral, gratuita. Então eu quero o telefone? É 34240042. Mais uma vez para fixar? 34240042. Ligue já e acabe com as pragas, Zap Cupim tem nome, você pode confiar.